Bem, falamos sobre os tipos de memória ROM, agora deixo de contar uma evolução que houve na memória EEPROM que deu origem a uma memória que hoje nós conhecemos como memória flash, que é aquela memória do pendrive ou do cartão de memória. A memória flash, ela é uma memória que também pode ser programada e apagada com corrente elétrica. Ah, pessoal, então por que ela não é chamada de EEPROM? Percebe? Ela evoluiu da EEPROM porque pode ser programada, apagada e gravada de novo com corrente elétrica. Mas quem faz isso é o próprio usuário. E se é o próprio usuário que vai gravar e vai ler na memória flash, então ela não é somente de leitura. E o termo ROM significa memória somente de leitura para o usuário. Já que na memória flash eu posso gravar os meus arquivos, por exemplo, posso gravar arquivos no pendrive que tem memória flash. E posso ler também os arquivos que estão no pendrive? Então eu vou dizer que a memória flash, embora seja uma evolução da memória EEPROM, não é memória ROM. Ela não é apenas de leitura. A memória flash, então, é uma memória de leitura, leitura e escrita. Porque posso gravar os meus arquivos, posso escrever os meus arquivos na memória flash, por exemplo, no pendrive. E também posso ler os arquivos que estão armazenados na memória flash. Então a memória flash não é ROM. Ela não é somente de leitura. Ela é de leitura e escrita. Ela só evoluiu tecnologicamente de um tipo de memória ROM. Certo? Outro detalhe, hoje em dia a memória flash é muito utilizada em diversos dispositivos. Podemos dar exemplo. Pendrive, vou botar aqui também os SSD que nós estudamos aqui em aula. Ela também aparece em cartões de memória de câmera digital. Até mesmo BIOS pode ser armazenado em memória flash. Lembra? BIOS, lá da placa mãe, que nós estudamos aí na aula anterior, é um programa de computador que pode ser armazenado tanto em memória ROM, mas também pode ser armazenado em memória flash. Então como exemplos de utilização da memória flash, nós temos, primeiro, pendrive. É isso, bem comum, famoso pendrive. Quando aparece em prova tem que lembrar, utiliza a memória flash. O SSD que nós estudamos aqui, que está substituindo alguns discos rígidos tradicionais, SSD também usa memória flash. Os cartões de memória, cartão de memória da câmera digital, também usa memória flash. E até mesmo o BIOS que vem lá na placa mãe, é um software que pode estar armazenado em memória ROM, mas também pode estar armazenado na memória flash. Está aí. Tem muita utilidade, então, hoje em dia, no teu computador, a chamada memória flash, que é uma evolução tecnológica da memória EEPROM. Beleza. Como não.